A 17ª Conferência Nacional dos Bancários reúne 635 representantes da categoria, eleitos em conferências regionais. Eles definem a pauta de reivindicações dos bancários para a campanha nacional 2015. Reforma tributária justa e desenvolvimento econômico, combate à terceirização e estrutura do sistema financeiro marcaram os debates sobre conjuntura no encontro realizado em São Paulo. Na abertura solene, a unidade da categoria para ampliar conquistas foi destacada pelos dirigentes sindicais. Juntos somos mais fortes. Se cada sindicato fizesse uma pauta, se cada sindicato entregasse essa pauta sozinhos, se tivesse seu calendário de luta, com certeza não teríamos conquistado o que a gente conquistou para a categoria. A primeira categoria que teve o PLR em Convenção Coletiva Nacional, a primeira categoria que conquistou a ampliação da licença-maternidade, o Vale Cultura, que está tendo há 11 anos seguidos aumento real nos salários acima da inflação. Então essa unidade é fundamental. A gente sai daqui muito mais fortalecidos, porque a gente debate, aqui tem divergências, cada um traz uma proposta do seu estado e chega ao final, nós vamos sair com a pauta única. Isso que é importante. E preparados, imobilizados e unidos para fazer a grande luta e sair com a campanha nacional vitoriosa, com conquistas e também debatendo a conjuntura. Uma conjuntura difícil, uma conjuntura que nós queremos é desenvolvimento econômico. Nós queremos inclusão, nós queremos mais empregos. Chega de política, dessa política econômica que o ministro Levy está colocando, que é uma política que promove recessão. A gente quer uma política que incentive, que tenha crédito para a produção, que incentive o desenvolvimento econômico, a geração de empregos, porque isso com certeza beneficia todos os trabalhadores no Brasil, inclusive os bancários. Nós temos uma campanha só no Brasil todo, uma campanha que diz para o banqueiro qual é a vontade do bancário e da bancária do Brasil inteiro e que se o banqueiro não nos dá a resposta que nós precisamos, ele tem essa unidade e constrói a mobilização necessária para que a gente responda e negocie em igualdade de condições. Então, unidade é o segredo dos bancários e das bancárias do Brasil. Os grandes problemas que tem, inclusive com o plano de ajuste fiscal e com a taxa selic sendo ampliada, é que é retirado da sociedade o crédito, porque os bancos, as empresas preferem investir no rentismo, em títulos, valores imobiliários do que investir na produção que emprega. Esse debate foi muito importante, até porque nós trouxemos aqui representantes representantes da Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos e também o representante, o presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores do Comércio, que disseram para a gente cabalmente que os nossos patrões, os bancos, quando retraem o crédito e se voltam para o rentismo, a indústria produz menos e o comércio vende muito menos e a sociedade vai muito mal. Então a nossa campanha vai muito além do interesse salarial que nós temos. Ela movimenta a economia e cada vez mais nós temos tentado regrar esse atendimento prestado à sociedade, que é uma concessão pública que os bancos têm que fazer de qualidade. A campanha dos bancários, ela movimenta a economia brasileira no segundo semestre. Nós temos uma categoria muito numerosa e quando nós fazemos campanhas salariais vitoriosas, que ainda bem, por mercê da nossa luta, tem sido isso que acontece nos últimos anos, ela movimenta a economia, injeta-se uma quantidade grande de recursos através do PLR, através do aumento real de salário e que isso depois fomenta o mercado interno, gira a economia. Sou bancário há 29 anos, eu nunca vi campanha salarial nossa que fosse campanha salarial num mar de brigadeiro, que você vai chegar lá, fazer uma campanha e a conjuntura vai ajudar. Eu acho que o bancário e a bancária tem que ter muita clareza agora, é um momento de conjuntura política conturbada, agora os bancos não podem utilizar isso. Veja o lucro do Bradesco, veja o lucro do Santander, quando o divulgar do Itaú vai ser maior ainda, do BB, da Caixa, os bancos têm condição de pagar muito mais, atender os clientes com melhor qualidade e atender com melhor qualidade é qualificar o atendimento do bancário e da bancária, dando melhor condição de trabalho, de saúde e de salário. Legenda Adriana Zanotto